O significado da palavra halal é o que é permitido, que é o contrário de haram, proibido, que equivale a pecado em outras religiões. Pelas leis do profeta é halal consumir produtos de rebanhos que tenham sido bem criados, bem nutridos e conduzidos com atenção ao bem-estar animal até o momento do abate. A certificação halal não só abre portas para um novo mercado, mas gera toda uma transformação na cadeia produtiva. E nós continuamos aqui na Cidial Halal e agora comigo o Omar Chayne, que é gerente de relações internacionais aqui da certificadora. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Caio. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. O prazer é nosso em recebê-lo aqui e vamos começar falando justamente sobre a parte do processo. O produtor, quais são os pontos que ele precisa se atentar se ele quiser estar aí dentro do mercado halal? Os produtores brasileiros, principalmente na produção de gado, é extremamente importante eles atender dois requisitos que são extremamente importantes. Primeiro, a alimentação desse animal, do que ele está sendo alimentado, se essa alimentação é uma alimentação halal lícita, que não contém nada que possa contrariar a jurisprudência islâmica. Outro ponto é atender os requisitos que a própria legislação local exige, principalmente o bem-estar animal. Por quê? Não podemos aceitar que um animal seja degolado aqui no Brasil, sendo que esse animal não recebeu bons tratos, não recebeu bem-estar. Porque o halal, quando a gente fala que o produto foi abatido halal, significa uma faca limpa, afiada, cortando as veias jugulares, traqueias, acarótidas e esôfagos. São quatro veias, tem que cortar pelo menos três dessas quatro. Por quê? Para minimizar o sofrimento do animal, para ele morrer de uma maneira rápida, sem sofrimento, de uma maneira digna também. Halal é uma conduta de vida, então, no vestimento, nas suas finanças, como você lidar com o próximo, como você faz o negócio, deve ser de uma maneira halal, uma maneira lícita, uma maneira permitida. O produtor que segue todas essas normativas aí, ele está tendo aí uma produção 100% em cima do bem-estar animal, com todas as regras de sanidade, manejo, que são adequadas, até mesmo a sustentabilidade tem que estar alinhado. E isso é o que o mercado hoje está procurando, não só o mercado halal, né? Exatamente. Quando eu falei que o halal significa lícito, permitido, também significa sustentável, significa saudável. Então, isso vem em conjunto, só chega para fortalecer a necessidade das empresas entrarem no mercado halal ao se certificarem, não porque o comprador quer halal, mas certificar para garantir ao consumidor um produto seguro, um produto rastreável, um produto saudável. Quanto tempo o produtor vai gastar para ele ter uma certificação halal? Hoje, uma empresa que atende todos os requisitos da normativa halal, sem exceção, atende tudo. Então, tudo aquilo que a norma exige, tudo aquilo que o checklist exige, você consegue atender? Em questão de duas semanas, você consegue a certificação halal. Porém, o que acontece hoje, é que quando as indústrias querem entrar no mercado halal, eles não têm essa informação por completa. Então, eles imaginam que o abate halal tem que ser direcionado para a Meca e o sangrador muçulmano. Isso aqui são dois pontos, mas tem várias outras questões que você tem que garantir. Então, quando acontece a auditoria e tudo isso não é evidenciado, ele vai ter que correr atrás de um plano de ação. Ou seja, antes da empresa ser certificada ou ser auditada, é enviado para ele um documento onde explica todos os passos como obter a certificação halal. O produtor que produz de acordo com a certificação halal, ele é bonificado por isso? Ele tem uma bonificação na hora de vender esses animais? Com certeza. Hoje, o abate halal no Brasil, quando a gente fala em abate halal, muita gente pensa da carne. Mas se você for ver, a carne é apenas um produto. Quando a gente fala que tudo, eleitoralmente mesmo, tudo do animal é aproveitado. A carne, a pele, o osso, o sangue, tudo que o animal, que o boi, no caso, depois do abate halal, é aproveitado e é vendido para o mercado islâmico, mercado halal. Deve ser certificado. Qualquer tipo de alimento, tudo que o ser humano pode consumir, tem que ser halal. E não só pela boca mesmo. Às vezes, um creme, um cosmético ou até mesmo farma. Para você ver quanto isso pode dar benefício ao produtor que pretende entrar ou já entrou nesse mercado halal, que é um mercado muito forte, um mercado promissor. Com certeza, Omar. Quero te agradecer aqui mais uma vez pela sua participação no nosso programa e obrigado por nos receber aqui na sede da Cidia Rolau. Imagina, vocês estão na sua casa aqui. Hora que precisar, contem conosco. Nós estamos aqui para atender todos vocês. Entrem no nosso site, www.cidiaurhalau.com.br e será uma grande satisfação poder atender todos vocês. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto